Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa terça-feira, dia 25 do 5 de 2021, agora exatamente 7 horas da manhã, temperatura gelada, temperatura gostosa meus amigos, quem gosta de frio aí, o frio chegou, 13 graus agora meus amigos, marcando aqui no termômetro, essa noite foi bem gelada também, uma noite ótima para dormir, para descansar, aquele silêncio, som do mar lá no fundo, aquele frio, caramba, o frio chegou meus amigos, vamos parar aqui e registrar um pouquinho para vocês aqui, essa manhã de terça-feira, estou indo trabalhar, depois não consigo fazer vídeo, então já vamos registrar agora aqui meus amigos, vamos dar uma registrada aqui nesse nosso lindo marzão para vocês, vem comigo! É isso aí, estamos aqui no Bupiranga meus amigos, ali a Avenida Clara Martins Argue, é onde a gente estava passando, vamos chegar aqui e entrar pelo quiosque, quiosque requinte aqui, requintes né, quiosque bacana também, bem frequentado, recomendo viu? Nossa, bem legal mesmo, tem uma arborização bacana aqui, ó, o solzão já está lá meus amigos, a temperatura está baixa, mas o sol já apareceu, normal nessa época né meus amigos, o solzinho apareceu, mas não esquentou ainda não viu, 13 graus meus amigos, você está doido? Acordei mais cedo, acordei mais cedo, está um pouco mais frio ainda, o sol ainda não tinha aparecido, mas está um dia maravilhoso, olha aí meus amigos, não vou chegar até areia porque eu estou de tênis, estou indo trabalhar, mas daqui a gente consegue registrar um pouquinho aí, essa natureza maravilhosa para vocês, olha só, olha lá meus amigos, que lindo, é o nascer do sol lá, que maravilha, marzão um pouco mexido né meus amigos? Tinha avançado aí, como vocês podem ver a marca na areia aqui ó, molhada, mas já recuou, madrugada um som, estava o som bem alto, acordei 3 horas da manhã escutando aquele somzão, quase que eu peguei o celular e fui gravar, mas estava frio demais, é isso aí meus amigos, agradecer a todos aí pela companhia mesmo, todos os amigos que estão chegando no canal aí, os novos inscritos, aqueles que já são inscritos, que participam aí né, diariamente, muito obrigado mesmo de coração, vocês que motivam a gente estar gravando esses videozinhos aqui, postando no canal meus amigos, graças a vocês, que acompanha aí, compartilha, curte, pedi para quem puder que compartilhe também, dessa forma que o vídeo acaba chegando mais pessoas né, chega um pouco mais longe, consequentemente mais pessoas assistem, acaba se inscrevendo no canal né meus amigos, isso aí, pedi, se for possível compartilhe, beleza meus amigos? É, terça-feira gelada aqui em Itanhaém, ontem o solzinho apareceu, durante o dia inteiro, a tarde esfriou, acredito que hoje vai ser da mesma forma né, mas está muito bom, bom demais, é, eita lasqueira, é, o barco, nosso amigo Titanic, já não se encontra mais lá no Jardim Jamaica, ontem de manhã, acabaram removendo ele né, levando ele lá para Peruíbe, conforme informações aí de um amigo no comentário, e também deixar aqui o, meus sentimentos, a família do tartaruga, pescador aqui próximo, faleceu recentemente aí de Covid-19, infelizmente, né, essa doença terrível aí, ontem acabei registrando lá no Boca da Barra, comemoração né, onde, infelizmente eu não sabia o porquê né, o que estava acontecendo, se não eu tinha comentado sim, perguntei para o pessoal, eles não souberam explicar também, mas teve uma reunião dos barqueiros né, dos marinheiros, não sei exatamente como chama, e eles estavam lá reunidos na Boca da Barra, fazendo uma homenagem ao tartaruga, então deixo aqui minha homenagem também, meus sentimentos a toda a família, que Deus conforte o coração de todos, que ele esteja descansando em paz, né, depois dessa, essa batalha que ele teve aqui na terra né, morreu jovem, faleceu jovem né, conforme informações, é complicado né, meus amigos, infelizmente essa doença aí é, não tem explicação ainda, mas é isso aí, vou deixar aqui minha homenagem a ele também, grande guerreiro dos mares aí, bem conhecido aqui no litoral sul de São Paulo, isso aí meus amigos, não podia deixar passar né, então agradecer a todos mais uma vez, muito obrigado, um videozinho rápido aqui, somente para registrar para vocês como que está o tempo né, nesta terça-feira aqui em Itanhaém, esse nosso lindo marzão, essa maravilha né, essa maravilha da natureza, você está doido, olha que bonito lá, sentido peruíbe meus amigos, ainda tem uma nevoazinha lá, uma neblina, é, e o solzão aparecendo cada vez com mais força, bom demais, isso aí meus amigos, um video rápido aqui para registrar para vocês, agradecendo mais uma vez, muito obrigado mesmo a todos que acompanham o canal, a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, se for possível se inscreva no canal meus amigos, a gente vai estar sempre soltando um videozinho para vocês aí, sempre que possível na verdade né, um videozinho para estar atualizando para vocês, como que está aqui o nosso litoral sul de São Paulo, exatamente Itanhaém, muito obrigado meus amigos, com essas imagens maravilhosas, nascer do sol aqui, nossa senhora, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos, muito obrigado mesmo, estamos juntos meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, e até o próximo vídeo, porque eu, eu fui trabalhar, vamos que vamos, para sempre, e até o próximo vídeo, nós vamos, Obrigado.